Seis da tarde Olho no relógio e estou atrasado Outra vez aqui nesse sinal fechado O que eu mais queria era ter asas pra poder voar A saudade bate forte novamente Tudo que eu vejo é ela em minha frente E apesar de tanta gente sinto solidão Tudo me sufoca aqui nessa cidade Fiz o fundo, aumento a velocidade Do motor e das batidas do meu coração Mas que o vento Corro pra sentir seu ponto Apaixonado, quase louco Vejo a hora de chegar Faz tanto tempo, desde cedo não te vejo Doze horas sem seu beijo Que vontade de te amar A saudade bate forte novamente Tudo que eu vejo é ela em minha frente E apesar de tanta gente Sinto solidão Tudo me sufoca aqui nessa cidade Fiz o fundo, aumento a velocidade Do motor e das batidas do meu coração Mais que o vento Corro pra sentir seu ponto Apaixonado, apaixonado, apaixonado Apaixonado, quase louco Vejo a hora de chegar Faz tanto tempo, desde cedo não te vejo Doze horas sem seu beijo 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 Que vontade de te amar Doze horas sem seu beijo Doze horas sem seu beijo Que vontade de te amar Há tanto tempo, desde cedo não te vejo Doze horas sem seu beijo Que vontade de te amar Tchau